Olá, me chamo Elisiane Macari, sou nutricionista e hoje vou falar sobre o processo de destoxificação do nosso organismo, como a alimentação pode auxiliar nesse processo e ao final te mostrar como dar um up no processo de detox do corpo. E um spoiler não é o suco verde. Quando a gente fala em detox, a primeira coisa que vem no pensamento é o suco verde, ou fazer jejum, dietas restritivas, onde você come pouco achando que está ajudando. Mas a verdade é que essa ideia de restrição alimentar não faz sentido para o corpo, sendo o verdadeiro mito, pois o detox, como veremos a seguir, é o mecanismo natural do organismo para a eliminação de toxinas, que utiliza de muitos nutrientes para gerar reações que possam quebrar essas moléculas nocivas, garantindo assim as suas eliminações. Logo, ao fazer uma dieta restritiva, você mais prejudica o corpo do que ajuda. Mas claro, quando eu falo em abundância de nutrientes, eu me refiro a fontes encontradas em alimentos saudáveis ou em suplementos. Então, o suco verde, por exemplo, ele pode ser utilizado, mas o foco é pensar em variedade nutricional, como veremos a seguir. Vamos começar pelo início, então. O que é o detox? O detox é a capacidade que o nosso corpo tem de identificar substâncias estranhas, metabolizar elas num formato que possa ser eliminado do nosso organismo e, posteriormente, eliminá-las. E esse processo de eliminação acontece basicamente pelo sistema urinário. E como qualquer processo químico, ele tem um começo, um meio e um fim. É importante deixar claro que, quando falamos em detox, não nos referimos a apenas eliminar substâncias tóxicas que ingerimos através da alimentação, por exemplo. O detox também, ele é um processo pelo qual eliminamos produtos finais gerados pelo nosso próprio corpo, através de funções vitais, como respirar e até mesmo pensar. E toda essa relação com o nosso corpo gera radicais livres. E o acúmulo de radicais livres pode aumentar por hábitos não saudáveis, irá sobrecarregar o nosso organismo e aí precisaríamos ter uma destoxificação funcionando a pleno para não ter o acúmulo dessas toxinas. Então, para deixar claro, o detox elimina as substâncias que ingerimos e que também produzimos. E toda célula do nosso corpo tem capacidade de destoxificar, porém, o principal órgão responsável por isso é o fígado. É nele que conseguiremos quebrar as toxinas maiores e as mais perigosas. E é por ser uma glândula que será a mais exigida, o processo de destoxificação nele é dividido em três fases, que eu irei comentar brevemente. Fase 1, chamada de biotransformação. Aqui, de maneira bem simples, o fígado pega as toxinas e as quebra em tamanhos menores. Para isso, será necessário oxigênio, alguns minerais como o zinco, o molibdeno, o manganês, os flavonoides, vitamina C, complexo B e ferro. Já na fase 2, conhecida como conjugação, basicamente, teremos o fígado adicionando moléculas a essas toxinas para torná-las mais hidrofílicas, ou seja, com capacidade de serem diluídas em água para, posteriormente, serem mais facilmente eliminadas. Nessa fase, também são necessários outros nutrientes, como cobalto, cobre, aminoácidos como glutamina, cisteína e, novamente, o oxigênio. E, por fim, temos a fase 3, chamada de eliminação, onde será eliminada essas substâncias através das fezes, urina, respiração e suor. Mas, ainda nessa fase, temos a necessidade da presença de nutrientes, como zinco, selênio, manganês, cobre, a coenzima Q10, flavonoides e tocoferóis. Além da água, um corpo bem hidratado irá fazer toda a diferença. Além dessas vias metabólicas apresentadas nessa fase, a todo instante o fígado produzirá uma enzima chamada glutationa. Lembra que eu falei no início do vídeo que radicais livres também podem ser consideradas toxinas e, inclusive, que seriam produzidos mesmo em reações ditas saudáveis? Pois é, todo o processo de detox gera muitos radicais livres e a glutationa uma das responsáveis por neutralizar e também eliminar esses radicais livres. E aqui também vemos a importância da variedade nutricional, pois essa enzima é formada por três aminoácidos, que são a cisteína, glicina e o ácido glutâmico. Mas dêem atenção à cisteína, pois ela é um aminoácido limitante para a formação de glutationa, ou seja, a sua presença em grande quantidade no corpo é de suma importância para a sua formação. Agora que vimos como ocorre a destoxificação, você sabe por que ela é importante? Esse processo ocorre principalmente para eliminar os xenobióticos do nosso corpo, que nada mais é do que qualquer substância química estranha ao nosso organismo, ou seja, qualquer substância química que o nosso corpo entrou em contato, ele precisa então eliminar. Todos nós nascemos com a capacidade de identificar os xenobióticos e eliminá-los, porém, como envolve um processo químico e depende de nutrientes, às vezes isso pode ficar comprometido. Quando não eliminamos esses xenobióticos que entrou e por alguma razão nós não conseguimos ter sucesso na metabolização e na eliminação, esse xenobiótico pode ser acumulado e esse acúmulo pode trazer um potencial risco ao nosso organismo, portanto, xenobiótico passa a ser chamado de toxina. Nós temos três grandes portas de entrada para esses xenobióticos. Nós temos o intestino, o sistema respiratório, principalmente o pulmão e temos a pele que é o maior órgão do nosso organismo. Então, quando a gente fala de todos os xenobióticos que podem vir com alimentação, por exemplo, nós temos os migrantes de embalagem, os aditivos químicos, que geralmente a gente encontra em produtos ultraprocessados, uns agrotóxicos e a porta de entrada vai ser via intestinal. Quando eu penso num xenobiótico que estão no nosso ambiente, por exemplo, temos a poluição ambiental, a queima dos combustíveis fósseis, a poeira em suspensão e nós temos uma outra porta de entrada que é via pulmão. E quando eu penso nos xenobióticos que vão entrar em contato via pele, nós temos como exemplo os cosméticos, cremes, xampus, condicionadores, maquiagens, tudo isso vem com o xenobiótico que pode entrar via pele. Então, como vimos, o nosso corpo precisa estar bem nutrido para realizar todas as fases da destoxificação. É muito importante uma alimentação com alta variedade nutricional, pois são os nutrientes da matéria-prima que o corpo usa para eliminar as toxinas. Além disso, precisamos também reduzir a exposição aos agentes tóxicos, como por exemplo, evitar alimentos ultraprocessados e drogas, como álcool e cigarro. Mas para vários pacientes, apenas implementar uma alimentação saudável e reduzir os agentes nocivos não será o suficiente, devido ao já acúmulo das toxinas no organismo. Então pode ser necessário suplementar algo para acelerar e otimizar esse processo de detox do corpo, dar um up nesse processo. E para esses momentos, o Ox Premium irá te ajudar, pois ele contém vários nutrientes utilizados pelo fígado nas fases de detox, além de ter o NAC, que é um derivado da helicisteína, que auxilia na produção da glutationa, que é aquela potente enzima antioxidante que potencializa todo o processo de detox. Eu espero com esse vídeo que eu tenha te ajudado a compreender que a base de uma boa saúde, de um organismo em bom funcionamento e de um detox eficiente é a alimentação saudável, rica em variedade nutricional e não a restrição alimentar.